Tops da ruchadeira O brabo tem nome, tem cara Vem com a mica É o dig! Hoje eu vou te pegar Vai ser daquele jeito Naipe de bandido mau Eu vou chupando teu grilo Tô na onda do bordo Amor não se preocupa não Tem um jeito gostoso Tu vai tomar tapão Eu tô afim de transar Vem aqui seu safadinho Vem botar com força Soca tudo no grelhinho Que tu bota gostosinho Bota gostosinho Vem botar com força Soca tudo no grelhinho Que tu bota gostosinho Bota gostosinho Vem botar com força Soca tudo no grelhinho Soca tudo, soca tudo, soca tudo no grelhinho Soca, 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 soca Soca tudo no grelhinho Bota gostosinho Bota gostosinho Vem botar com força, soca tudo no grelhinho O brabo tem nome, tem carro Aqui é fogo alto, é fogo alto Isso é a moça dos paredões Soltou bem, o brabo dos paredões Hoje eu vou te pegar, vai ser daquele jeito Naip de bandido mau, eu vou chupando teu grelho Tô na onda do voto, amor não se preocupa não Tem um jeito gostoso, tu vai tomar tapão Eu tô afim de transar, vem aqui seu safadinho Vem botar com força, soca tudo no grelhinho Que tu bota gostosinho, bota gostosinho Vem botar com força, soca tudo no grelhinho Que tu bota gostosinho, bota gostosinho Vem botar com força, soca tudo no grelhinho Soca tudo, soca tudo, soca tudo no grelhinho Soca, 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 soca tudo no grelinho Bota gostosinho, bota gostosinho Vem botar com força, soca tudo no grelinho O brabo tem nome, pica Aqui é fogo alto, é fogo alto Isso é a moja dos paradões Soca o play, o brabo dos paradões